Estamos na sinagoga, nos terrenos ao lado da sinagoga de Tomar, onde decorrem escavações arqueológicas. Neste terreno, na rua Dr. Joaquim Jacinto, centro histórico de Tomar, a equipa do arqueólogo Carlos Batata está aqui a fazer uma escavação. Carlos, qual é o balanço até esta altura dos trabalhos? Nós estamos, sensivelmente, a meia da campanha. A campanha é para durar um mês, portanto, já fizemos 15 dias e o balanço é muito positivo, porque há uma quantidade de muros, de estruturas, de várias épocas, que se sobrepõem uns aos outros. Portanto, podemos falar que, efetivamente, o que nós estamos a descobrir são várias cidades em cima, umas às outras. Mas de que épocas? Pronto, temos tudo, temos os que estão mais à superfície, são coisas do século XIX, XVIII. Depois, passamos para o outro nível, mais contemporâneo da sinagoga, que é o século XV, e aparecem também várias estruturas dessa altura. E depois, uma coisa que era completamente inédita, que são estruturas, muros com técnica, com uma outra técnica completamente diferente, do século XIII, XIV. Pronto, todos os materiais são dessa altura e que nos mostram uma forte ocupação, portanto, nessa altura também, do século XIII, XIV. Depois, para baixo dessas estruturas, temos ainda a camada islâmica, pronto, onde é mais difícil detectar as estruturas. Estamos a falar de dois, três metros de profundidade, certo? Sim, sim, três metros, seguramente. Pronto, são mais difíceis, mais antigas, são estruturas e materiais de século IX, X, portanto, são mil anos, não é? Pronto, são difíceis, um bocado mais difíceis de atingir, por causa da grande quantidade de estruturas que temos. Portanto, a gente, para chegar à camada islâmica, chega só por pequenas janelas, não é? Porque temos isto, hoje, um bocado de muros em todo o lado. Exatamente, estamos aqui a fazer. Mas, pronto, é importante caracterizar também, essa ocupação que nos últimos anos tem revelado enorme em Tomás, portanto, e tem começado a mostrar Tomás também como uma cidade islâmica. Antes do Welding Park, do Welding Park, que há de chegar, já existia aqui uma forte comunidade islâmica. E as provas estão à vista em todos os pontos da cidade, onde quer que se escava, encontre os seus materiais islâmicos, os silos, que é uma construção tipicamente islâmica. Portanto, já vamos em 160 silos, portanto, já é uma quantidade razoável. Aqui, temos sempre por referência Santarém, que é a grande cidade do al-al-andaluz, portanto, na zona mais marizional, na zona do Teres, pronto, Santarém e Coimbra, ainda mais a norte. Mas nós aqui, pronto, é Santarém, é a zona que seria dominada por Santarém. Pronto, e o esquema é muito semelhante. De silos, de estrutura, de materiais, pronto. Isto é uma novidade muito grande, inédita. E é interessante descobrir essa... Agora, em primeira mão, ainda não saiu, já devia ter saído na carta arqueológica. É uma parte ainda muito desconhecida da história de Tomar. Sim, completamente desconhecida. E acho que as pessoas têm direito natural de saberem, efetivamente, que povos por aqui passaram e quanto tempo. Exatamente. Em termos de objetos, podemos ver aqui alguns, já agora quis-vos dizer, alguns exemplos de objetos que foram aqui encontrados. Estes, pronto, estes, estes são materiais, são muito típicos pelas cores, são feianças. São feianças que estão datadas do século XVII, XVIII. Embora há já algumas mais antigas, como estas, que são já do século XVI. Pronto, isto data-nos logo as camadas. Isto são materiais desta zona. Diz-nos logo que esta estrutura será uma estrutura do século XVII ou XVIII. Pronto, depois temos outros níveis que não têm feianças, que são mais antigos. Numa altura que ainda... Ainda não se conhecia a produção da feiança. Portanto, são uma altura... Estamos a ver aí o pedaço de uma talha, certo? Uma talha, exatamente. Com o encordoado. E temos a ver ali ao fundo outro pedaço. Alguns vidratos, que estes sim, poderão ser cerâmica, não é feiança. Isto é cerâmica vidrada, provavelmente de época islâmica. Pronto, porque eles já denominavam a técnica da vidragem da cerâmica. Nós, cristãos, estávamos um bocadinho mais atrasados. Em termos de objetos metálicos, moedas, o que é que farão encontrados aqui? Sim, moedas poucas até agora. Por acaso, não tenho nenhuma agora aqui, porque no fim de semana fiz-se a recolha. Pronto, há algumas moedas medievais que confirmam, tanto nas anteriores escavações como nestas, confirmam os níveis do século XIII e XIV. Depois, há aqui algumas zonas que apareceram, uma série de jarres em vidro, de um vidro finíssimo, que são importações. Era impossível em Portugal fazerem-se peças daquela. Normalmente são peças italianas. Isso é nos vidros. Depois, nos metais, há uma peça muito interessante, porque é um medalhão com dois apoios para meter um cinto fino. Portanto, pensamos que se trata de um cinto para a senhora. E podemos facilmente imaginar algumas pessoas de corte, ou uma mulher nobre, com um vestido, com o seu mesalhão na cintura, com um cintezinho. Tem uma particularidade, que é uma peça bastante rara, porque é banhada a ouro. E tem uma série de motivos no interior, que não nos atrevemos a limpar, porque ele tem que ser feito por especialistas, porque parece-me uns desenhos bastante complexos. E a limpeza dessa peça vai dizer se ela é do século XIV ou se é islâmica. Pronto. E agora uma pergunta, essas peças depois, qual é o destino delas? Bom, isso é praticamente uma incógnita. Com uma certeza temos. Todos estes materiais pertencem ao Estado. Logo, serão depositados em depósitos do Estado. Neste caso, já temos este conforto, que é o Politécnico, estar reconhecido como depósito oficial da DGPC. Portanto, temos a certeza que os materiais não saem de tomar. Portanto, vão ficar na cidade. Agora, depois... Lá está isto. Depois envolve outras questões, que seria a criação de um museu arqueológico. Que era onde essas peças deveriam ficar expostas para que as pessoas pudessem ver. Se isso não acontecer, ficam em contentores, há de eterno. 50, 60, 100 anos. E outra pergunta que se coloca é o que é que vão fazer depois, no final das escavações, a esta zona ao lado da sinagoga? O que é que vai acontecer aqui? Sim. Não há projeto para já? Não há projeto. Quando nos contrataram para escavar esta área, era para completar as anteriores escavações, ver-se o que é que iriam fazer com estas estruturas. Se voltava a tapar tudo outra vez, ou se deixavam à vista para as pessoas poderem fruir deste espaço. Eu, dada a riqueza de materiais, penso que é sempre deixar à vista, porque é... Pronto, aqui está a história toda, conta-se a história toda, tomar a história subterrânea. Em várias camadas. Mas pronto, mas isso não sou eu que decido. Eu só escavo. Alguém irá fazer um projeto e depois irá avaliar se vale a pena deixar as ruínas à vista ou não. Tapamos tudo. Pronto, acho que... Devia ficar à vista, digamos. Sim, sim. Ok.